Quando eu não conhecia A Jesus de Nazaré Fui por muitos humilhado Em razão da minha fé Olá povo de Deus, olá meus irmãos queridos, meus amigos Boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus Para quem ainda não me conhece, eu sou o José Iris Ou o irmão José Iris, para alguns, né? Olha o lugar que o irmão José Iris escolheu para tomar café da manhã Hoje, nesse dia, nem sei que dia que é hoje da semana Tomar um cafezinho com leite Minha amada esposa fez Depois eu vou estar mostrando para vocês Com mais detalhe Aonde eu estou, pessoal Para tomar Esse abençoado café da manhã Como a tapioca Vamos agradecer ao nosso Deus Senhor, meu Deus, em nome de Jesus O meu Salvador Eu te agradeço por este alimento Por este café da manhã Por esta tapioca, meu Deus E eu peço as tuas bênçãos sobre ela Sobre este café, em nome de Jesus Meu bom Deus Estão servidos aí, pessoal? Ainda está quente, hein? Deixei minha moto lá na beira da rodovia Não sei se depois eu vou achar ela, né, pessoal? Eu creio que sim Que os anjos estão lá aguardando, hein? Terminando de tomar um café Que eu vou mostrar para vocês Que bonito, pessoal Esse pedregulho Pessoal Olha aí que bonito O lugar que eu parei para tomar café da manhã Hoje Eu sei que muitos de vocês irão estar perguntando Aonde que fica este lugar Eu já vou estar falando, pessoal Fica próximo a Itú Interior de São Paulo Deixa eu filmar daqui de cima Quase eu caio A rodovia está lá Do outro lado Olha aqui, pessoal Olha que bonito Lindo, né, pessoal? Minha motoca está aí, pessoal Aqui na beira da rodovia Sam e salve, hein? O vale seja Deus Vamos em frente aí Só em Jesus Posso confiar Todos meus problemas Podem solucionar Só em Jesus Se aproximando aqui da cidade de Itú Para mim é uma cidade muito bonita, hein, pessoal? Alguém conhece aí? E aqui é o famoso Rio Tietê Aqui ele continua sujo Né, pessoal? Olha aí, ó O famoso Rio Tietê aí Dizem Alguns Que conhecem melhor do que eu Aqui pra baixo Eu não sei se há 200, 300 quilômetros Ele é limpo, né? Eu acho que eu não teria coragem De tomar água dele, não Então, eu acho que é só um Estamos se aproximando aqui do portal da cidade de Itu. Eu creio que alguns inscritos aí do meu canal conhecem, né? Parar aqui na entrada da cidade para tirar aquela foto, né? De praxe, de lei. E Jesus é o Senhor da cidade de Itu. Aleluia! Glórias a Deus, né? E aí, que estava a foto? Vocês gostaram? Eu gostei. Vamos aí entrar na cidade para ver o que tem de bom lá, né, pessoal? Ver o que a cidade de Itu nos oferece de bom. Como as demais cidades de São Paulo, né? Só sem informar para vocês que para morar aqui também tem que ter bala na agulha, né? Segundo informações, a cidade de Itu é parecida com o mesmo naipe de vinhedo, né? Itu, o salto de Itu, né, pessoal? Como eu não conheço, tem que pedir informação para alguém, né? Para dar um passeio nos lugares mais turísticos, né, pessoal? Não conheço nada aqui. Eu já vim aqui alguma... uma vez. Eu vim aqui. Mas não conheço nada, né? E quando a gente não conhece, tem que perguntar para quem conhece, né? Bonito, eu sei que é a cidade de Itu, né? Como todas as demais cidades de São Paulo, né, pessoal? Nosso Brasil... Nosso Brasil é lindo, né? Eu amo o meu Brasil. Amo o estado de São Paulo. Amo o nosso Nordeste. Sou apaixonado pelo meu Brasil. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime. Abre o largo céu e deixa a luz raiar. Combatendo a iniquidade, o vício, o crime. Redimido aos pés de Cristo, o salvador. Meu Brasil, meu Brasil. Abre o largo céu e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil. O evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil. Tem mais alguém aí no meu canal que... Que ama o Brasil. O nosso... O nosso país onde a gente vive. E o nosso Nordeste. Aí... Aí é mais embaixo, né, pessoal? Aqui já tem cara de centro, pessoal. Centro da cidade, hein? Eu vou seguir em frente. Depois eu volto pra direita. Tem umas construções antigas aqui. Umas casas antigas, hein, pessoal? Uma pracinha aqui. É contramão pra direita. Depois eu vou estar voltando nessa praça. Bem interessante a cidade, viu, pessoal? É no naipe de Jundiaí. Pelo menos farol tem muito, hein? Você sai de um e já engancha no outro, hein? Vou deixar a minha moto aqui, pessoal. E vou procurar o orelhão que a moça falou, né? Tem um orelhão histórico aqui. Então vamos procurar ele, hein? Olha lá, pessoal. Encontrei o orelhão, hein? Mas será que só tem de importante nesta cidade esse orelhão? Quer dizer... O... O ponto turístico, né, pessoal? Será que é só esse orelhão? Eu creio que não, né? Eu creio que tem mais coisa de interessante, né? Fora o orelhão, né, pessoal? Então, segundo informações... Essa aqui é uma das... Das praças... Das maiores que tem aqui... No centro de Itu. Inclusive essa igreja... Das parênteses da... Da que tem na Catedral da Sé, né? No centro de São Paulo, né, pessoal? Então esse é o famoso orelhão que a moça falou que... É um dos... Lugares turísticos... Será? A praça é bonita, hein? Uma árvore de Natal aqui... Bonita, né, pessoal? Eu creio que isso de noite... Deve ser... Daquele jeito, né, pessoal? Essa é a Catedral aqui... Do centro de Itu. Essa tá aberta. A de lá de baixo tava fechada, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei demais Tempo tá se fechando pra chover Acho que vai cair uma água aí, pessoal. Eu não trouxe... Eu não trouxe capa, porque eu quero me molhar, hein... Pra esfriar o calor, né... Tudo casa histórico, ó pessoal, casa antiga, hein... Carga e descarga, pão de açúcar... Deve ser um depósito aí, né... Deve ser um depósito aí, né... No mercado pão de açúcar... Casa Santa Rita... Aqui é um mercado aqui à esquerda... Rodocenter... Será que é o terminal rodoviário? Deve ser... Deve ser... Deve ser... Tô vendo um latão ali, ó... Chegamos ao final de mais um vídeo aí para o nosso canal... Eu quero agradecer... A vocês aí, meus inscritos... Meus irmãos, meus amigos... Que estiveram acompanhando o meu vídeo... Até neste momento... E se vocês gostaram... Como sempre estejam aí comentando, tá, pessoal... Eu estou aqui ao lado da rodovia dos Bandeirantes... Parado aqui... Ao lado de um carro antigo... A minha filha Luane gosta muito... Olha aí, Luane... Especialmente para você aí, ó... Você que gosta de carro antigo aí, ó... Tá... Então, pessoal... Isso aí, que Deus abençoe... A todos vocês... Estou aqui ao lado do Posto Grau, ó... Um movimento... Fora do normal, hein... Olha a quantidade de carro... O relógio ali está... Está... Não, está atrasado... Está marcando... Onze horas... Já vai dar duas horas da tarde... Então, é isso aí, meus irmãos e amigos... Até o próximo vídeo... Se o nosso Deus assim permitir... Vou partir para Cajamar... Que tenho que pegar a Luane... A minha filha... No trabalho, né... Quero chegar... Antes das duas horas lá... Faltam apenas vinte minutos... Um beijo no coração de todos vocês... Deus abençoe... É isso aí... E aí... E aí... Tchau... Tchau...